Vou dar sofradinha da bebê agora Aqui Azul, o que é isso? Abre a luz O que é? Gente, olha que lindo Nove, o que é isso? Alô, me dá um beijinho Como eu perdi Uma vida que eu quero estar Caramba e o que ele Deixa a vida estar bem Deixa a vida estar bem Deixa a vida estar bem Mas quem quer ir ao de ter Mas quem quer ir ao de ter Obrigado.